Vamos jogar. Não vou abrir o blooms. Se eu abrir o blooms hoje eu mato alguém, mano. Eu vou cometer um crime. Oi, Will. Preciso jogar outra coisa na fila. Ódio dessa porra, desses macaquinhos desgraçados. Eu vou abrir o blooms. Eu preciso passar naquela fase, cara. Porque o maluco que vazou demais não era pra ter vazado, ele tomou no cu. O que fizeram com ele? Comeram com ele? Como dessa pp lá, Twitch Prime. Esse é o nome? É, exclamação 1 Prime. Qual a fase? Ih, não sei o nome, não. Pior que eu joguei ontem, tava confiante e perdi faltando duas rodadas. Olha isso. Esses macaquinhos desgraçados. Se você tá no celular, exclamação mobile, tá, Eris? Isso aí é só pra... Como você clica lá. Não, vamos na paz. Vamos na paz do senhor. Vamos ficar de boa, jogar um lol. Você viu o arco da Ciguain? Eu vi. Muito lindo o arco dela. Se ia vazar demais em 240p, era só gravar tudo e ia se foder no mesmo jeito? Mas se disseram o que com ele? E cá é um... Deixa eu baixar aqui um pouco o áudio desse client. Sei lá. Mataram. Jogam a Infinity Craft? Eu não sei o que é Infinity Craft. Eu só fiquei... Ai, meu Deus. Já tem uma Kayle. Já tem uma Kayle. Já acordei e tinha um... E a Claudine vai ter o mesmo recado de contato de vida da Alequino? É. A Ciguain é exposta pras duas? Sim. Paola? Ah, tá. Enxerar Pino. A Ciguain vai funcionar até com o Neuvelete? Ai, eu tô muito animada pelas duas, cara. Eu só queria que o pessoal da agência do Genshin me passasse umas fotinhas pra eu postar. Não! Parabéns, Celo Mestre. Obrigada. Meu Deus, agora que eu vim... Alguém nos meus stories foi... Mandar melhoras. Porque eu... Eu sempre posto, né? Que eu tô fazendo com pressa na mão. Ai, a pessoa mandou um melhora ícone. Tipo, melhore! Ai, ela corre chupra melhoras. Oi, Vitor. Uma obrigação. Você tá melhorando, entendeu? Melhore. Black Clover. Ih, meu Deus. Vai pro Nicolas. Não. Uh! Brown. Você não gosta? Ah, eu não curti não. O menino grita muito. É que o Nicolas gosta. Ah, mano. Ah, mano. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, não. E aí, mun? Tudo bem? Senhor, they care ainda que é um Varus, né? Um medroso de merda. Vai que era um feitiço pra você melhorar? Nidalee, Kayle. Não, esse jogo aqui já tá condenado a... Já está fadado a derrota. É um Lucian Brown. Vou fazer igual o cara do vazamento do Genshin. Tomar no cu. Só perco contra Drame. Brane, banhe... Nossa, banhe Drame, hein, mulher? Hoje a minha situação tá meio complicada, tá, gente? Não sei falar português, não. Oi, JPS, tudo bem? Eu sou Shiala da Twitch. E aí, mano? Tudo bem? Aliás, viu que vai ter um novo abismo? Eu vi, mano. Eu tava pensando em fazer. Nem que seja o básico do abismo. Em cada atualização. Pra pegar as gemas. Fazer o básico mesmo, assim. Pra não forçar tanto o meu braço. Sei lá, pegar só aqueles bagulhos do início, sabe? Oi, Clóvis. Obrigada por ser elegido. Se eu não me vejo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Tudo de boa comigo. Tudo na tranquilidade. Até o 10 é tranquilo. É, pois é. Eu deixo o Nevolet lá jogando sozinho. Pego o básico e é isso. Mas quando eu não surto contra o Denvin e eu vejo o meu AD morrer 500 vezes pra Lux. Ai, é foda. Já soube? Saber do quê, mano? Você tem o Nevolet e vai pegar a Clorindia. É, pois é. Eu tô com uns bonecos pados, uns bonecos bons. É que na época que eu fazia, há dois anos atrás, eu não tinha muito time upado, né? Então eu passava muita dificuldade. Agora, como eu tenho muito time, muito boneco upado, dessa é muito fácil de fazer. Então eu vou ver se eu faço uma vez por atualização. Só pra fazer o básico mesmo. Parece que vai ser bem legal, vai poder até testar a Lequina Clorindia nesse primeiro. É, eu vi que vai ter isso aí, né? Tipo, você só vai poder usar um tipo de boneco e se você não tiver, eles vão dar o boneco. Oi, Matheus. Oi, Luxim. Melhor da tendência, não tô... Vou se desmarcar. Ainda bem que você falou. Puta que pariu. Ô, Daniel. A gente vai ter essa feira mesmo? Ô, quinta-feira mesmo, é? Era o dia do meu fisioterapeuta. E agora? Eu vou pra próxima semana, não teve problema, não. Eu ia marcar meu fisioterapeuta, mas a gente vai pro evento lá na quinta. Você acha que a Amy sai descendo? Não sei nem quem é que vai competir. O cara acumulou duas poupes pra eu gravar essa semana, não posso fazer nada. E o meu fisioterapeuta era sempre quinta, ele atende segunda e quinta lá. Mas e a próxima semana eu vou. Eu só preciso falar. Ele não atende mais, lembra? Ele atende em Osasco só. Mas eu vou precisar ir na farmácia, comprar minha bandagem lá. O meu braço também no olho. Meu fisioterapeuta? É no meio da tarde, não dá pra ir, não. Tá tudo bem, mas uma semana eu vou, então. Ele falou que era de boa eu ficar indo uma vez na semana. Oi, Miss. A Laud, eu acho que tá no grupo da GAN de novo. Eu não manjo muito de competitivo de LOL, não. Oi, Zillion. Oi, Loguara. Atendente da crise de dor? Da fraqueza, dor, febre. Só quero ver qual vai ser o ponto negativo, porque o guinchin é assim. Tem que ver isso aí, né, mano? Vai ter guinchin hoje? Vai, sim. Vai, mas lembrando que no YouTube é só jogos de partida. Jogo de história é na Twitch. No YouTube eu só faço live de LOL, Overwatch, sei lá, Wild Rift. Coisas assim. Os jogos de história são na Twitch. Aí eu streamo até acabar o LOL e fico só na Twitch depois. Existem níveis de tendinite? Eu tô dando assim. Amiga, a tendinite, você tem que primeiro saber o que é a tendinite. A tendinite é uma lesão. A tendinite não é uma doença, entendeu? Até porque uma gripe tem níveis também. A tendinite é uma lesão. Então imagina assim. É... Você vai tá lá. Você caiu de moto. Aí você ralou o seu joelho. Quando você rala o seu joelho, tem níveis de ralar. Às vezes você ralou tanto que ficou exposto o seu osso. Que ralou só até uma parte do dentro da pele. Às vezes só deu um machucadinho. Às vezes só sangrou um pouquinho. Entendeu? E tem níveis de recuperação. Se você ficar... Se for se recuperar e for cutucando, não vai se recuperar. Concorda? Então, imagina que você tá tentando se recuperar. E toda vida que você tenta se recuperar, você vai lá e cutuca. Você vai lá e cutuca seu machucado de quando você caiu de moto. Não vai parar nunca. Imagina que a tendinite é exatamente isso. Toda vida que eu tento melhorar, eu nunca paro de trabalhar. Então, a lesão, ela nunca vai ser regenerada dentro do seu corpo. A tendinite, ela é uma lesão dentro do seu corpo que tá inflamada. E aquela área tá cada vez mais machucada. Ela é literalmente isso. Então, no caso, você se acidentou... Não, amiga. Era um exemplo. Não, amiga. Era um exemplo. A tendinite, ela é uma lesão por esforço efetivo. A Lair é um tipo de tendinite. Eu não me acidentei. Obrigada, Layara, pelos 14. Seria muito bem-vinda de volta. Obrigada pelo seu apoio. Boa noite, Rio. Era um exemplo só. É só o retórico. Ah, deixa eu mudar o comando, né? Que eu esqueci. Ah, ela levou muito ao pé da letra o acidente. Acredito que você não saiba, mas quanto tempo você precisa melhorar? Não sei, não. Você diz isso dos dois braços. Você é o L-Streamer da PEN? Era. Tem três anos que eu saí da PEN. Oi, Marcelo. Oi, Cadinho. Não tenho como saber. Tôs pra PEN só porque comecei a seguir a você. Eu não sou da PEN, mas não. O Ricardo também não tôs pra PEN. Oi, Belly. E aí, Vigo? Pronto. Outro exemplo da tendinite. Sabe quando você tá vendo um jogador de futebol que ele se machuca? Ele, sei lá, torce o tornozelo? Então, ele não faz fisioterapia? Entendeu? É a mesma coisa. Pra nada aqui? Não. Hoje é... Vou fazer a história, né? Acho que amanhã a gente expor. Ai, Polly. De boa, aqui é PEN. Não é isso? Não. Eu não consigo jogar aquele cara por conta da tendinite. Eu também não. Me senti... Me senti numa boba. Ah, não, não. Quando você não entende do assunto, não. Eu também não sabia, não. Fui aprendendo com... Fazendo fisioterapia, com ortopedista. Não. Não, não. Minha tendinite tem piorado. Vamos marcar a ortopedista. Tem que marcar. Tem que marcar pra fazer os exames. Tem que fazer um... Ah, exame de imagem. Pra saber a quantas andas a sua lesão. Pra saber aonde que precisa fazer o tratamento. Porque senão não dá pra você saber. Eu vi e vi o arco dela. Oi, Rafael. Se você não... Não fizer os exames de imagem, não tem como o fisioterapeuta passar o seu tratamento. O ortopedista também passar o seu tratamento. E você fazer os exercícios... Os exercícios certos localizados. Meu namorado vai fazer a cirurgia porque estourou os ligamentos do joelho jogando futebol. Essa vibe é a tendinite. Chegar um momento que a minha lesão vai ficar tão pesada, mas tão pesada, que o meu tendão pode partir. Basicamente é a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. Vamos achar que a pessoa nascer com isso? Não. Gente, que é mais propenso só. Ei, sailor. I don't care. É isso. É bom. Gente, é um machucado que inflama, né? É uma lesão que tá inflamando. It's the best time I can find my parents and me. Fiquei com medo? É, pode partir, né? Vai afinando, 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 afinando e quebra. O meu Deus, cadê o meu jungle, rapaz? Volte pro jogo, homem. Amassei de nome hoje? Me senti você. Uma nova era de bruxas se aproxima de você. In every breath and die and will. E o vídeo dos viajantes, você é muito mood maker. O que é isso? Isso é um elogio? Inclusive, ele recebeu a guia da operação e lá tava, tipo, dois parafusos, uma broca. Parecia um pedido de mecânico. Tá, tem uma kindred aqui, né, mano? O que que é mood maker, mano? Oi, João. Não, ainda não. Eu pinguei ainda que ela ia tá aqui. Ele tomou esse gangue aí que ele é bub. Oi, Açaí. Aê, buhul. Explica, porra. Você cria uma vibe legal? Ah, obrigada. Oi, Ayumi. Da hora. Você ia marcar a consulta hoje? Do quê? Do fisioterapeuta? É, eu vou toda quinta, mas eu vou sair quinta-feira, não dá pra ir. Meu Deus, cada humilhação. É você que fica digitando as coisas em inglês aí, ô. Você deve ter no set final de julho, eu vou no show do meu grupo favorito. Caralho, boa. Qual? Tô de boa também. É o que eu não tô entendendo, caralho. A gente tá na live falando português aqui, velho. Que da hora. Eu não sabia que eu podia fazer isso. Eu achei que sei lá, mano. Eu primeiro li movie maker. Tá, ela está... Não pegou. Achei que ia pegar. De box do voo desse boneco é estranho. Sabia que hoje é dia de São Jorge? Não, não sei quem é São Jorge. Não sei a diferença do Santos, não, pra ser sincero. Tá bom, Brown. Vai! Explica, boa. Você cria uma vibe legal? É, eu sou bem gentil. O Lucas é muito amorzinho? Ele é, mano. Ele é muito da hora. São Jorge, eu acho que matou o dragão? Não, é isso, eu sei. Vocês sabemos alguma coisa, né? É que eu conheço termos em inglês. Esculpa, não, valance. Ah, eu também. Eu só não queria ter certeza se eu tinha entendido. Mas dragão não existe? Mas aí, muita coisa não existe, né? Eu não existo. Dá auto-ataque. Pode, pode dar auto-ataque já. O que é um holograma? Isso aqui não vai dar nem um sonho. Todo esse horário aqui, se vocês não percebem, vocês vão dormir. Aí toda noite que vocês estão aqui, vocês têm um pesadelo comigo. Porque não dá pra ter um sonho comigo, né, mano? Nada de bom. Sai de mim. Ele não dá bem? Você é a Robin? Não, sai o que é mesmo. Não, não sei, não mancho muito dessa daí, não, cara. Não existe mais questão, Jorge, matou boa. Não, 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 não. Que foliça? Não sei. Ele matou. Você ouviu o novo álbum da Taylor? Mano, tu não sabe andar, não, ô filha de uma puta? Tu tá andando aqui parado no meio do midi por quê? Caralho, velho, essa parte dele andar, ele já teria vindo aqui, mano. O cara burro do caralho. Não, não ajuda esse cara mais, não. O que esse cara tá fazendo, mano? Adotrei outro gatinho, qual o nome? Imagina você ser tão foda bom de matar um dragão na lua e sua imagem perpetuar na lua. É isso. Zupo, ai que fofo. Uhum. Hum... O invocador saiu do jogo. O invocador saiu do jogo. Terence foi o primeiro. E a uma vez é o primeiro. O invocador foi lançado. O invocador foi lançado. O invocador foi lançado. O invocador foi lançado. Não sei se é um bom super. Não fazendo o que eu faço. Tá triste isso aqui. Volta nessa botinha não. Um aliado foi eliminado. Ai, mano. É, eu vi. Um End me mandou isso aí. Que colocaram uma opção... Pra tirar o delay do spec. Meu Deus. Ua... Mata Vastelava. Não sabe. Não, mano. Vendorama? Não. Não é só dação. Isso aqui, mano. Isso aqui tá logo, mano. Não dá, não, mano. Não dá, não, mano. Não dá. Não dá pra trás. Não dá pra trás. Não dá pra trás. Não dá pra trás. Ai, daqui sou horrível. Eu só vou mandar ali Que não vou não Anicum Ai ai Vou embora Vem por aí amigo Oxi Que maluco podre velho Ai que pessoas ruins velho Hoje tem Caitlyn Eu sou a menção Amiga Ai 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 Eu não aguento mais esperar Pra ver se ela Ai eu também Eu tô muito animada Pra jogar A Taiki quando cai a The Care Já viu isso chegando de Caitlyn Eu jogo mais de Jin mesmo Mas eu sou meio em Super Eu ainda vi Minha segunda rota é The Care Eu jogo The Care Caso eu caia mesmo Link não vem aí Eu não 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 vou pegar ela não Vou derrubar a live Não derruba não Amiga Fica aqui com a gente A gente abre quando? Acho que é 11 horas Minha noite Oi Leonardo Obrigada querido Oi Gifi Oi Akila Ai o cuzão Eu não vou pegar ela né gente A Clorin e a Ciguane vão vir Oi Caio Assim que tá vindo Tá né Foi anunciada A Clorin e a Ciguane E são as duas bonecas Que eu mais quero né Aí você vai pular Olha aqui Não pode pegar ela Sim Ignora Leonardo Foca aqui Só deixa ele aí Na próxima Eu vou sair as duas Sim Vou mostrar as fotinhas Da Pulebule do Genshin Vai ter o subs atirando Esse quadro Ele nunca é certeza né Precisa ter Precisa ter pelo menos 3 subs 2 ou 3 da Twitch Avisado uns 2 2, 3 dias antes Mais ou menos E sapoto Ai não dá pra saber Se tem né Galera tem que me confirmar Os play do menino do Nile Ficou tão perfeito Até as cartas Ele fez o próprio Ele fez O povo quase nunca aguenta Sempre dá tiro Pois é Tô sim Sapoto Exclamação OMS Oi Nicolas É eu tirei o nome do comando Multi Porque as pessoas Vinha mute E não mute Aí eu botei OMS Ah eu só peço Uma colangenda de foto Vou botar um gatinho Cadê o gatinho? Bota uma frase da música Da Beyoncé Mas é Do cosplay Da Lynette A Jessica Ai pera Pera Eu tenho que ajeitar Uma coisa Pra quem não sabe A clorinha de arlequino Eletro Já sei que Oxi Então coloca Magic Start É a frase dela Entendi A CIDADE 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 Essas viagens só pensam em Taylor, tudo é algo dessa mulher, mas falaram da Beyoncé, não falaram da Taylor. Oi, Edu, obrigada, querido. Gente, eu estou olhando o seu fone, porque eu estou tentando postar a minha foto. Mas eu estou prestando atenção em vocês. Eu vou botar... Vou botar a legenda que você sugeriu. O nome dela escreve com Y, né? Oi, Vigo. Estou me chamando generista, mulher, como assim? Falando da Taylor depois. Ah, não li. A minha tagline de LOL. Que tagline? O que é tagline? Espera aí, um minuto. O que é tagline? Desculpa? Eu não. A menina vai bem futurista, vou bem futurista com ela então. A tag depois do Nick. Ah, eu tenho 4 milhões de mestres, Jinami. Mas aí, juntando duas contas minhas. Essa aqui eu tenho... Dois, eu amo. Ah, eu vou botar! Eu acho que é mais ou menos uns 4 milhões juntando três contas. Porque eu tenho sete contas, né? Jogou lá 11 anos. Então, eu acho que dá uns 4 milhões. De trash eu devo ter 1 milhão. Porque aqui eu tenho 641 mil. E na Smanf eu tenho 400. Oi, Gabriel. Tudo bem? Vamos assim, bem... Eles vão... Uma coisa assim, bem... Mística. Selva. A gente vai bem tecnológica. Vamos engajar na minha foto. Vamos. Vamos. Mandou o link, tá no Instagram, amiga. They can hold, I won't surrender. The truth refilled. We fight through fire and I will run. Não posso engajar hoje a minha folga? Vai lá, meu Deus. Tá bom. Ai, não tem um gifzinho da Linete no... Oxe, eu digitei Linete e já apareceu uma mulher dos Estados Unidos. Comecei a jogar Dinami em 2019, 2020. Eu só tenho 200k com ela, por causa de outros bonecos. É, eu fui mononami por muitas partes da minha vida. 7 contas eu tenho. Tenho uns 7 continhas. 6 são minhas e 1 é emprestado. 2 segundos para a avaliação das tropas. Pobres almas perdidas. My family questions are... Forza, can't die. Ai, mano, o gatinho do Lucas é muito lindo. Como assim, de prestar uma conta? É da academia de pro Tomber. Providenciei o cosplay da Clorindia? Não vai ter o cosplay da Clorindia. Não vai estar tendo, não. Infelizmente. Vai ser o maior elo? Exclamação elo. Obrigada, amigo. Muito obrigada. Into the night... Oi, Victor. Queria muito ver você de Clorindia? Não vai, cara. Oi, Brendon. É mil reais o cosplay da Clorindia. Eu não vou comprar. Não vou dar mil reais em um cosplay que eu vou usar uma vez na minha vida. É mil reais o cosplay da Clorindia. É só usar duas vezes? É, exato. E Merrine, compra e me dá o dinheiro, uai. Eu compro. Ele não vê, véi, que o meu boneco tem muito mais dano AD do que o dele. Hum, passou do lado da bunda dele. Mas eu não morro, não. Ai, mano, fixo. Sai chorando. Tchau. Bom dia. Tá bom. O Smolder, ele só esquece que o boneco dele também não dá dano. Meu dano. Você me influenciou depois dessa polvilha no invés de Star Raid, porque quanto mais tem mágica do que o Genshin, Star Raid é maravilhoso, amiga. Você vai amar jogar. É muito gostoso jogar o jogo. Bom, vamos ficar um pouquinho mais atrás daqui, como estou sem flash. O Smolder vai jogar o P. Não, 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 não. Oi, Wesley. Pensou muito rápido nesse Zekin. Não é no Zekin? Ai, era pra me ter pensado mais rápido. Mano, o biscoito ele salva muito, né, mano? Tá. Eu não sei se o querido Zack gastou Flash. Eu acho que não. Isso aqui vai dar ruim. Isso aqui não vai dar bom, não. Vai dar bom, não. Isso aqui não vai dar bom, não. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Oxe, meu bagulho não saiu. A bolha. A bolhinha. Ah, mano, esse minion aqui, cara. Do nada, mano. O minion se mexeu, tava parado. Imitando a Kaiça ali do... Vixe. Meu Deus, o que que tá rolando aqui, cara? O que porra que tá rolando aqui? Não dá. Eu não vou jogar minha pink ali, mano. A gente tá com metade do HP. Tem que tomar pressão. Tem que tomar pressão. Vou perder minha pink pra tomar um engage tentando tirar a pink dele. Se perder na minha pink. Não vou estar fazendo isso. você tomou esse engage, tá com esse HP, é melhor você também. Eu daria B. Tá foda, hein, Kai. Caralho, meu. O que passou dentro dele. Oh... O que passou dentro dele. Oh... Oh... Ele é tua company mais nunca. A gente jogou domingo. Vai dar um domingo. Ontem? Foi ou não foi domingo? Mano, eu... Eu. Não entendi porque o meu Q passou dentro do cara, mas tá tudo bem. Oi, Clown. A gente jogou... Domingo, não foi, não? Foi domingo, foi na minha live de 15 horas. Ei, Lucas. Ontem nós jogamos LOL e terminamos a DLC do Final Fantasy XVI. Olha o mapa, filha. Olha o mapa, filha. Você gosta de metroidvania? No, mano. Boa ult, caralho, boa ult. Caralho, boa bola, boa tudo. Bom tudo, bom tudo, tá? Tem nada de ruim aqui, não. Pega a lanterna, pega essa lanterna. Caralho, pega a lanterna. Qual o valor? Tá bom Tudo bem Não, tudo bem A cara tá morrendo Vem cá, eu não tenho Vem cá, eu não tenho Vem cá 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 Eu voltei, Panto Vem cá Eu só mandar aqui uma coisa pra minha assessora, 10 segundinho. Bora. Tá bom. Tá, o cara tá vindo aqui. Tá, o cara tá vindo. Caralho. Qual destas mentes devemos quebrar? Tá, o cara tá vindo. Eu vou ficar bem quietinha. Eu vou ficar bem quietinha. Vai, vai! Meu Deus, mano. O cara é uma troca como um rato. Eu vou ficar bem quietinha. Meu Deus. Eu vou ficar bem quietinha. Eu vou ficar bem quietinha. Muito obrigada, Ninaro, pelos 15, serão muito bem-vindos de volta, obrigada pelo seu apoio. Uta, uta. Ela não dá dano. Muito obrigada, Henrique, pelos 15, serão muito bem-vindos de volta, obrigada pelo seu apoio. Ela não dá dano à Oriana, né? Mano, alguém ajuda o cara, velho, o cara tá passando mal, porra. Mano, por que o Atrox tá full life e tá saindo? Ai, meu Deus. Um Atrox vai ser um Smolder, tá ligado? Oi, Henrique. Mano, ele jogava, ele dava um quê pra arrancar metade da cabeça do Smolder? Bom, como eu não vou descer ali... Tá de bom. Não é possível, não. Mano, o que que é isso aqui, velho? Mano, essa mina tá drogada, velho. Não é possível. Não é possível. Não entra aí, não. Não entra aí, cara. Observando, sacral. Ok. Ó, aí, velho. Ai, velho. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. E aí. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim! Ah, sim. O que é isso? Ai, ontem no meio da live a velhinha que cuida, pulou da cama e machucou a cabeça, sangrou bastante, a trilha sonora era karma, pense num sufoco, como sim a trilha sonora era karma? Ela tá bem? Ai, graças a Deus ela tá bem, pô. Foi, foi, a Mônica. Ah, graças a Deus ela tá bem, mano. Ai, eu apetei sem querer. Ah, porque eu tava jogando de karma. Ah, tá. Caralho, deve ter sido um sufoco, véi. Doideira. Obrigada, Marco Augusto, pelo seu Prime, seria muito bem-vindo. Obrigada pelo seu apoio. O nome dela é Mônica? É, o nome dela é Mônica. Não, eu não vou pegar ela aqui, não, não. É, o nome dela é Mônica. Não, eu não vou pegar ela aqui, em vão. Como ele quer, bota em poucaxia. Caralho, deu gosto De novo? De novo? É, esse jogo é o G-Spae de agir. Mano, eu hockei o Smulder. O menino jogou o bagulho no Smulder. E ninguém matou. Por quê? Porque a gente tem uma Oriana, cara. A gente tem uma Oriana. Não tem como ganhar jogo com a Oriana. Oriana é um boneco que só funciona pra play bonita, tá ligado? A Oriana é o Yasu dos magos. A única coisa que ela serve é pra apertar R e esse R dá certo uma vez a cada três jogos. Esse boneco é uma porcaria, cara. Sei lá, joga com outro boneco, mano. Tanto boneco melhor, velho. Mas ela é, mano. Ela é o Yasu dos magos. Tipo, você vai lá e vê uma montagem de Yasu. Você fica, caralho, Yasu é muito foda. Olha essa play absurda. Aí você vê uma ult muito louca de Oriana e você fica, caralho, mano. Que ult foda. Você quer jogar de Oriana, tá ligado? Mas no geral, o boneco, ele não faz nada. Não. bek giver. Então o que vai sobrando, vemальную oh. A 밀ante. Wohl. Eu vou jogar isso aqui. Eu vou jogar isso ali. exp elementos ali atrás disso ali. Então faço quando o milic Heidi destino. Valeu É GG, não, nem Romi A Uriah notou em quem? Na área sozinha? Mano Sério, Oriana é um boneco muito merda Ultou na Oriana na área e deu 20 de dano? Não sei Tá, o jogo ainda não acabou Como eu falei, ela tem que acertar Uma U de certa, uma, uma Ela tem até o Nexus cair Pra conseguir fazer a diferença no jogo Ultando uma vez certo E matando dois caras Só isso Como ela tem, ela pegou o item dela de dano agora Mais um item Talvez ela consiga fazer isso Até lá, vamos ver Se o Smolder fica 30 vezes mais Forte do que ela O que ele já está E faz mais Eu vou embora, mano O Smolder está muito nervado, amiga Muito mesmo Porque ela está com dois itens de mana Ela está no Esmeralda Ela não faz ideia do que esses itens lá Gente, obrigada pelo hype Tem level 1, viu? Aí o Winter Ele foi pra tentar o baramba Tomar dano no baramba Qual o valor? Neutralizado Suiculto destruído Então já o Lucan Seraph da mana E com o Serapê com base na mana máxima E um Shield com mana Com base na mana restante O item escala com mana Então é bom ter outro É bom, mas é necessário? Será? Eles fazem isso aqui rápido? Não, não dá tempo dele na cena Ela não é um Rise? É então É um Orianna Ela precisa disso? Ela precisa muito? Oi, Dri Ela precisa muito disso? Nesse ponto? Não, o Shaluka não ouvi não Ela com o item Sustende mana Mas morre antes de acabar a mana É, então Tipo, tá sendo o Orph O suficiente? Não sei, né? O único que você vê é o Ori fazendo na partida Ela dando um diamante de um robótico dela Quando ela morre É Irranhas Não, Vigo É só mais tarde, amiga Ela é pra 11 horas e meia nua A Adriana sendo mais apedrejada Que já tá assim aqui no chat, hein? Mas amiga Ela não tá fazendo nada Ela só tem 205 de farm E ela tem 8 assistências Ela não tá fazendo nada Uma aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Ele foi eliminado Forza o폭a de milhaurst Costade Outra Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Ainda dá pra ganhar, Vim? Dá pra ganhar o quê? A derrota? Cara, o Rino é um boneco muito lixo, velho. Foi closing? Uhum. O Rino é um boneco muito, a merda. Ela deu 14 mil de dano. Que boneco lixo, caralho. Olha na DM que eu mandei do Blooms, eu não quero ver esse jogo, não. Não, 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 não quero. Não quero. Não quero, não quero. É bom, não quero, não quero. O Rino é tapioca que a Arya, mas a Arya é o mid lane mago mais forte aí, pô. Ela foi nerfada, agora não foi? Sei lá, mandei do início da sezão. Quando eu cair o Rino no meu time, eu já sei que eu vou perder. Não quero. Não tô querendo. Não, a Arya é um dos bonecos mais fortes que tem aí. One way. I'm gonna find you. I wanna get, I get, I get, I get, I get one way. Ai, ai. Enfim, né? Acontece. Rapaziada que tá no YouTube, não esqueça de deixar o like na live, tá? Reviver. Despair. Uma última. Meu Deus, a Melody divulgou o boletim nela. Esse deve ser o boletim dela sim. Oi Flix, boa noite. Normal, moro, tem que ir treinando pra melhorar. A Melody tá no terceiro ano, pô. Um terceiro ano com 15 anos? Ah, eu vi ali que era o boletim escolar do terceiro ano. Não, acho que 18 ela não tem nome, amiga. 18 anos você não... É, ela tem 17. 18 anos você tem que tá saindo da escola já, pô. 18 anos você não tá na escola não, mano. É uma Riven contra um time, ó. Será que sou uma mão amada por não acreditar nas notas? Eu também não acredito, não. É, sai com 16, 17 anos se você não tiver reprovado nada. Normalmente, né? 18 anos você não tá na escola mais, não. Não, não. Final de luz. Sai com 18 e fiz dar mal? Eu saí com 16, 17. Sai com 18, não. Dá se você faz aniversário no segundo semestre do ano. É, tem isso também, né? Mas normalmente não é, não. Tenho com cuidado do meu olho. Tá, eu ia jogar de trash, mas não dá pra jogar de trash contra a Carme e a Lúcia. Ai, sei lá, mano. Batei um puta design. Eu decido que a maré trará. Hakan? Como é que eu vou jogar de Hakan contra... Naline fez Lúcia e Carme e na teamfight contra uma Thalia, amiga. Como é que eu vou fazer isso, amiga? Milagre é isso que eu vou ter que operar. Dá pra fazer isso, não. Eu saí com 18, mas esse número foi 4 anos, o meu foi 3 só. Eu saí com 16, 17. Não foi com 18, não. Ainda vim com 16, 17, por aí. 18 eu já tava na faculdade. Sei lá, a maioria da galera da minha escola tinha 17 anos, tinha 18 não? Quase ninguém tinha 18. Eu malinquei? Nada. É, teve o rolê da pandemia, né? Ai, sei lá. Não dá pra fazer nada nessa conta aqui, não. Não tem como, não. Obrigada, Oli. Pelos 5, seja muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Ah. Como é que pode, né, cara? Como é que pode? Não, eu não quero a Arlenquino, não. Já ainda tá forte pro farão ela? Hum, não sei. Não faço ideia. Felicitação do Genshin hoje? É sim. Vou pegar a Clorindia e a Arlenquino. Arlenquino não, a Clorindia é Cigline. Arlenquino eu não quero, não. Quer dizer que fosse amanhã, de hoje pra amanhã. O servidor deve abrir umas 11 horas, meia-noite. É, são esquisitos. Por aí? Hum... Vou pegar a Lava 2 também. Põe, Rihanna, tudo bem. Hum... Ei, Kari. Eu gosto desse Chroma dessa skin na casa, acho bonito. Meu Deus, ela perdeu a catapa. Valeu. Valeu. Hum, 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 hum. Ei, Batman. Ei, é foda, hein. Me, me, one... Tá, a mina tá top. Ei, Batman. Ei, é foda, hein. Me, me, one... Tá, a mina tá top. Não, não. Ai, eu tô aí sustento, pelo menos. Ai, um sustento pelo menos. Ixi... Eu não vou pegá-la aqui no nome. Deu. Eu não vou gastar meu flash, não. Bate no... É. Eu tenho um time botter? Porque ele é mid. Mesmo a Kai'Sa? Não sei. Eu não costumo olhar no Nick, não. Tá, mid contra um Yoni. Caralho, velho, é bizarro, né? É, mano, não importa o que eu faço. Não dá pra ganhar jogo nesse elo aqui, não. É impossível, mano. O pessoal é muito aloprado nesse elo aqui. É muito furado da cabeça, sei lá, mano. Parece que, sei lá, falta alguma coisa no pensamento. Isso aí não. Se eu consigo gankar ali o... Não dá, né? Não vou gastar. Um inimigo foi eliminado. Vamos lá. Não sei. Não sei se tem alguma linha que tem mais impacto. Eu não acorde a drift, amiga. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau O que é isso? Meu Deus, ele deu um misclick Nossa, eu cheguei a ficar com 12 de HP Não Vamos gente, dá só render Dá só render Eles não deram Não há pena Eles não deram só render Foda Foda Estão pegando a Mundiana? Não sei Não sei não, amiga Não sei Não, eu não escuto as mãos que ajuda ela não, amiga Não sou fã dessa menina aí não Nossa, a Diana deu uma ult tão bonita A Sabrina sonhar nas músicas dela também Sem honrar Sem honrar Seu inimigo foi destruído Em? Seu inimigo foi destruído Seu inimigo foi destruído Não sei se que ele deu um minuto Eu acho que ele deu um minuto Nossa, eu acho que ele deu um minuto Tem um minuto Eu acho que ele deu um minuto Eu acho que ele deu um minuto Porque a Taylor usou o chatear lá pra escrever? Ah, entendi. Mais um. Ele errou a mina parada. Ela morre, né, menina? Uma grande ideia. É sério isso? Ah, não, cara. Você viu que é um jogo que está delvado e vai descansar nesse anunciado hoje? Não, não vi. Ela claramente não usou o GPT pra escrever as letras, se não sairiam muito melhores. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Uau. Poderia... Perdi 10 minutos da minha vida porque os caras não quiseram dar sua hinder num jogo que a gente perdeu de qualquer forma. Porque não dava pra ganhar. Uau. O Yoni, eu acho que ele acertou uma ult esse jogo. Uma ult, hein? Acho que se ele tiver acertado duas foi muito. Se ele tiver acertado duas foi muito. Ai, ai. Foda. Vou me descer do Valor, um hack? Tá usando o hack, Viego. Ai, meu nariz. A partida foi terminada. É, meu nariz. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Meu Deus Dizem que o motivo do Brasil não ter uma malha ferroaviária maior para passageiros Está entre a letra H e o L do seu teclado Não entendi o que a criadora do Harry Potter tem a ver com isso Porque ela é transfóbica Tocou Agora eu estou entendendo o que está acontecendo com a cabeça das pessoas que estão caindo na meia solo Ok Agora tudo faz sentido Ai ai Você viu a história do cachorro que morreu no avião da Gol? Não Eu não quero saber a história de cachorro que morreu não Já deixa assim né Não estou a fim de saber Não Nicholas Estava ouvindo o podcast hoje There must be something in the water Hoje tem a região nova no Genshin Você viu? Se eu vi meu bem Meu bem Eu apresentei um programa Falando das atualizações do Genshin Na minha publi Como assim você não viu? Como assim você não viu? Meu bem Meu bem Eu não vi onde está para ver Está nos stories do Instagram Meu bem Que absurdo Eu acho melhor comprar a Esquiri com bruxa Esperar a Esquiri nova dela A bruxa Eu estava de cosplay Vestida de linete Que absurdo Que deleite de agonia Vamos se afundar Ou com essa daqui Oi Oi Anami Tudo bem Ai ai Uma Lilia Essa música é muito boa Só foda que ela tem 10 minutos O Skarner perguntou Posso ir top? E ai o cara que tá top Falou, e por que não jungle? Com AD Carry você diz no pique e ganhamos Nenhum Você acha que eu vou confiar no Zezinho 232 De qualquer AD Carry? Aí Grif, tudo bem Nenhum Zero, total zero Oxi Você não confia na Lana Del Rey em GMF? Sim, a Lana Del Rey Isso é uma pessoa? Não sei quem é não É a cantora? Ah tá, eu achei que era um player Não, eu não gosto de Lana Del Rey Mano, ninguém a minha calista tá de rio Eu achei que você tava falando Sei lá Um player assim Com o nome Lana Del Rey famosa Sabe, eu não sei quem é Não conheço muitas pessoas Must be something in the water Alexa, desligar o ventilador Qual a diferença da vestida que você tá usando Pra vestida original? Tem umas mudanças na cor dele A cor é diferente Joguei minha primeira partida de LOLzinho Não, LOL sozinho com o Auri Que foi GG Boa Mas eu te aconselho a não jogar mais não Mano, já desinstala já Melhor pra você Mas você tá usando É uma coisa É o final Ai, vou morrer já agora, né? No início do jogo. Morri. Diga pra subir de elo. Quando você descobrir, você me avisa também. Dá pra subir de elo, não. Também não sei, não. Puta que pariu. 30 segundos para a liberação das tropas. Bom, eu não vou ali, não. Ela já guardou. Eu vou ficar parada. Não faz sentido nenhum ela colocar essa ward aqui agora, porque a ward não vai ficar aqui até ele terminar o pefim dele pra fazer o blue. E ela guardar aqui, não prevendo os caras da invade aqui. A gente só vai saber que eles estão aqui se eles passarem aqui, porque eles podem passar por aqui. E como a minha ward é mais agressiva do que a defensiva dela, não dá pra ver se os caras entram aqui. Então a ward provavelmente não pega. Não tem sentido ela guardar aqui. É muito melhor ela entrar aqui e colocar uma ward bem aqui. Pra que ela vai colocar essa ward aí, cara? Essa ward é uma merda. Olha aí, já tá na metade e o head dele nem nasceu ainda. Não pega, cara... Não pega se os caras derem... Tipo, se ela fizer o... Se a Lilia fizer o head dela invadir o blue, não vai dar pra ver. Porque essa ward vai acabar antes e o cara não vai chegar lá a tempo. Por que ela tá guardando ali, mano? Só torrou a ward dela, agora a gente vai pra além sem ward. Porque a menina colocou uma ward no blue que não tem sentido. Essa ward no blue tem que ser colocada depois. Ela tem que ser colocada quando os minions passam pela gente ali na torre. pra dar o tempo do cara sair do head dele e fazer o blue. Ela tem que superсть a ver, ela tem que ser colocada depois, que vai lá? indentão defensando mais nos correntes efenatários. E vem lá, né? Não nasce agora, não. Precisava do Rio, não. Tá vendo? Ele chegou agora. Ah, eu não acho esse skin da Kalista muito feio, não. Eu acho bonitinho, porque parece uma fadinha. As lança nas costas dela. Ela vai achar que o Rio te salvou? Não, tá full life quase, pô. Tá muito, pô. Ah, eles tão frisando. Isso aqui é sinal de que a Lilia vai voltar aqui. A vida dessa Lilia voltar aqui é muito grande. Porque eu não acho que eles ganham o 2v2 tão simples assim da gente. Frisando a wave. E eu tenho ignite ainda. Sai de dentro do mato, cara. O Rio salvou foi ela? É, o Rio salvou ela. Ah, não dá pra eu tentar rocar o minion. Porque tem uma wave muito grande aqui. A wave vai puxar. A Lilia deve estar topside. Ela acabou de fazer o... O aronguejo do top. Não tem pra que eu guardar... Nas entradas dessa jungle. Deixar só a Kaliça farmar mesmo. Eu tenho um 1v muito grande. Eles vão dar a mespa. E, Max? Você ainda faz garotas mágicas? Garotas mágicas não existe mais, não. Tá. Vou ajudar ela a puxar aqui rapidão. Voltar à base e pegar minha bota. Pegar minha pink. E acabou? Porque o grupo não funcionava mais. A wave tá puxada. Provavelmente eles vão frisar. Eu vou tentar ir no mid. O Smulder tem mais wave do que a... Do que a Ari. Eu acho que talvez eu consiga gankar. Pô, mano. Era pra ela ter ido pra frente. Ah, eu acho normal. Eu quero arlequino. Arma dela. Colô, índia ciguane. Tem alguma entidade que você recomenda fazer um pacto? Não sei, não, amiga. Como que o Smulder colocou apertando a Ari? Não sei, amiga. Tá. Vou tentar pegar eles de praia debaixo da torre. Enhira. Tá. Pobres almas perdidas. bom tá ajudar ela a puxar aqui não vou usar ué eu tô com medo da menina deu o dinheiro da minha bota vou tentar em mim de novo peraí não é meu gente não sei que não O que é isso? Vem, vem! Ele não tá dando, cara. Boa. Você vai fazer mobility? Sim, pra conseguir gankar mais. Oi, Matheus. Oi, Tutu. Eu vou mid de novo. Tudo bem que eu não sei se dá pra ir mesmo. Eu vou baixo. Tá, tem um ward aqui, né? Calma, não precisa não. Boa. Hum, acho que eu fiz ela perder a capa. Vou ajudar ela a puxar aqui pra gente o dragão. Tirar o ward aqui. A Lilia tá topside. A pressão psicológica da ult da Kalista não ser usada em Insta é bizarra, né, mano? Os caras sempre acham que eu vou usar Insta. Mano, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Kalista. Kalista, Kalista. Ajudar ela pelo menos a puxar a wave. Oxi. Tá, eu usei tudo que eu tinha, cara. Os da Ignite, o quê? O cara. Mano, para de focar a Lilia! Mata o Smulder! Eu não sei porque eles tão focando a Lilia e não o Smulder. Tá, a cena tá sem flash. Ah tá, Mini. Poxa, ela tá dando B, cara. Oi, Douguinho, Javadinho. Nossa, quase. Sorriso! Que doce! Que doce! Não dá para agankar a Rekstein, não. Tá, deixa eu guardar aqui o Red da Lilia. Oi, Ana! Eu sou um monstro debaixo da cama. Tá, hein. Gaté, cara. Eu não soube. Estrogar essa bota Eu preciso estrogar essa bota Eu vou top O que é essa da Kalista É da SKP O inimigo foi eliminado Eu queria ir pela Lane Mas o cara não vai deixar, ele vai me ver Ela não foi embora? Tá bom, deixou Ela não me viu? Ela não tem o bagulhinho que ver Quem tá O negócio sísmico lá? Só de perto? Mas ali não tá perto É esmeralda nem convidou o povo a ver? Justo Não, antes ela tava no chão Pobres almas perdidas Não tem o bagulho que a gente vai ter Se você quiser Eu vou tentar Eu vou tentar Se você quiser Ou você quiser Não tem o bagulho que vai ter Eu vou tentar Sua torre foi destruída Caralho, eu achei que a Arya ia pegar alguém ali, viu? A mina não pegou ninguém Vai, starta isso, cara O cara não pegou ninguém, já três pessoas, ele errou todos Poxa, meu boneco tá olhando Não tem um flash, não Não tem um flash, não tem um flash Tá, o meu eu levei, mano Ah, eu... Não sei que bota que eu faço Queria fazer bota de slow, porque o time deles tem muito slow Mas tem que fazer bota de armor, eu acho Muito AD no time deles Meu Deus do céu, Arya, é um AD carry, Arya Mano Esse cara é esquisito, viu? É a segunda vez que ele desvia do charme dela Do lado dele Do lado dele Esse cara é esquisito Mas eu apentei o Kim nele, né? Pobres almas perdidas Pobres almas perdidas Não, 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 é só um bait Não, 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 é só um bait Cara, eu ia. Mas não ia ter follow. Eu achei que ele ia ultar. Tava preparada para ultar. Caralho, meu braço é muito pequeno, mano. Eu ia rucar ela? Eu não ia rucar ele. O Lin... É... Linnae e Arlequino. Zero pessoas atirando no coitado? Ah, errando, né? Eu caí 3 vezes Os caras da PT também Ah, deve ser o servidor Caralho, a gente matou, hein É um Mia na minha frente, cara, que maldade Eu atirando no Liney com um pastel e um copo Um copo de maravilha Bom, bom flash Agora a vida é muito ruim e nunca provei, velho Dá pra fazer isso aí, não Não dá pra fazer esse barulho, não Tá louca, porra Não dá pra fazer isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai, por favor. Tchau, tchau. Mano, às vezes eu fico impressionada que às vezes eu jogo muito com esse boneco. Mas às vezes eu jogo tão mal com ele, eu fico tão triste. Às vezes eu fico tão feliz que eu não jogo bem com ele. Eu peguei o barco. Eu sabia que isso ia acontecer. O barco deu alto. Vem. Vem pro bote, velho. Puxa a porra do bote. Não consigo pingar mais, cara. Pobres almas, perdi. Não consigo pingar mais. Mano, o barão, o barão é pra dar feed. Vamos dar feed, galera. Tá aí? Tá. Vamos precisar o Shinanami, depende de quem tá no outro time, somente o AD Carry, mas compensa sim. Eu não sei se eu quero dar jejum, tá bom, tá bom. Tá bom. Tá de boa, tem caro do caralho! Não entra dentro da Diogo, não precisa entrar dentro da Diogo. Caralho, que lindo charme, lindo charme. Tem alguém comigo, por favor, ela já vai morrer. Minha já ia morrer, cara. Três pessoas correm atrás dela. Pobres almas perdidas. Vamos, gente, vamos. Para de ficar escondido, puxa a Wave, puxa a Wave. Svonder não um todo, eu gastei minha atenção. Eu não entendi o que ela semação. Eu não entendi o que ela semação. A Garde aqui, né. Eu preciso dar B. Eu preciso dar B. Não dá pra esperar 50 de gold, é muito gold. Meu Deus, ele tá 06, véi. Os da Loid do meu game tiveram até rápido, mas eles verificaram integridade. Nossa, isso é insuportável. Era óbvio que isso ia acontecer. Deu uma kill pro cara, o cara voltava a legume. Mano, a minha cabeça tá dando medo de novo, véi. Quanto B, cara. Tá, a gente tem MP. Eu quero fazer esse varão. Não deixe acontecer. 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 Vai dar merda. Ele vai morrer. E a Lilia vai me roubar. Não vai. A Kalixta tem Smite, né? Pega a lanterna! 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 Pega é energia para não formular o valor de suasunters! Ai, velho, que dificuldade pra ganhar. Um game. Eu sempre faço esse item, eu não tenho o sexto item, meu item é isso. Um desse item de guard, pedra vigia observadora. Não lembro se eu ganho, não, mano, eu só ganho fazendo isso que eu fiz nesse jogo, usando todas as partes do meu cérebro. E aí